Olá pessoal, bom dia! Eu vou mostrar para vocês a forma correta de colocar um equipamento, um computador no domínio Esse equipamento aqui, ele está do meu lado, é um equipamento que a gente usa para teste, é o TIM53 E o que eu fiz? Eu retirei ele já do domínio, o procedimento correto através do comando sysdm.cpl Sempre esse comando, então eu venho aqui, que é um Windows 11, é um pouco diferente, mas os comandos sempre funcionam Aqui estão vendo a janela, que abriu, então vocês percebam, vem aqui em alterar, percebam que eu já tirei ele do domínio É muito importante, antes de você formatar um micro, sempre que possível, retire esse micro no domínio Ok? Então foi isso que nós fizemos, nós retiramos esse micro do domínio e agora eu vou colocar novamente no domínio Para isso, eu venho aqui em domínio e vou digitar copanet.copasa, maiúsculo, minúsculo, tanto faz Copanet.copasa Então vou colocar ele aqui, copanet.copasa Com T mudo, ok, e vou dar um ok Ele vai abrir essa janelinha, vai pedir o usuário e senha Eu vou colocar meu usuário, não preciso colocar o copasa antes, tá? Então vou colocar meu usuário E a minha senha Opa Dou um ok E aí ele aparece a mensagem que esse micro em torno do domínio corretamente Meu serviço acabou? Não Então vou dar um ok aqui Ele vai falar para reinicializar, mas eu não vou fazer isso agora Vou fechar Vou reinicializar depois Por que? O que eu vou fazer? Da mesma forma que a gente fez o procedimento no ID de rede Eu vou fazer aqui, para garantir que esse micro vai entrar numa boa No domínio da empresa Então eu vou digitar, vou abrir o prompt de comando e vou digitar IP config, espaço, barra, flush, dns e IP config, espaço, barra, register, dns Então vou abrir o prompt Sempre como administrador Senão não vai ficar legal Tá? Então eu abro como administrador E venho aqui e vou digitar o meu comando Isso aqui você já sabe, vocês conhecem pela ID de rede Isso aqui ele vai limpar a tabela cache do meu micro E vai zerar todas as informações antigas que porventura ele tenha Então informações como, por exemplo, nomes antigos, IPs antigos Ele vai zerar tudo e vai entrar na rede como se fosse um computador zerado, novo Que nunca foi plugado na rede Isso é muito bom para a gente, a gente evita muito erro se fizer isso Segundo comando é esse IP config, barra, register E aí esse comando também, como vocês já conhecem lá do ID de rede Esse comando ele é importante Porque ele anuncia esse computador nos DCs da Copasa Então ele anuncia esse computador em toda a rede da empresa Então para fazer isso ele demora aí 15 minutos Então uma vez que eu dê esse comando Eu vou dar um tempo para ele propagar de 15 minutos E depois eu vou reinicializar o micro Como é que eu faço isso? Através de mais um comando Shoot down Menos R Menos F Menos T 900 Então vem aqui E aí daqui 15 minutos esse computador vai reinicializar E vai estar pronto aí para que o usuário utilize ele da melhor forma possível Minimizando problemas como não aplicação de política Usuário que não consegue logar no micro corretamente e outros mais Ok? Então essa é a forma correta de ingressar um equipamento no domínio da Copasa Obrigado e até a próxima